Vamos falar de coisa boa aqui, ó. Foi realizada na manhã dessa quinta-feira a passagem de comando da 24ª Companhia da Polícia Militar em Nanuque. A região foi manchete nos jornais nos últimos dias por causa da violência. E o Fantônio Peço tá chegando pra falar. Não sei, Fantônio, não posso especular isso, se a troca de comando é uma coisa de rotina, porque normalmente no fim do ano tem essas promoções, né, essas trocas de comando, ou se tem a ver com essa onda de violência recente que aconteceu aí. Você vai falar sobre isso. Nicomedes, em verdade, o Comando Regional da Polícia Militar, sediado em Teoflotone, 15ª região, 15ª RPM, como também é chamada, está fazendo uma série de modificações. Começou hoje pela passagem de comando, então a 24ª Companhia Independente Polícia Militar, sediada em Nanuque, já está sob o comando do Tenente-Coronel Giovanni Carlos Nogueira de Assis. O de Manuassu conhece bem o Coronel, que agora vai prestar serviços na companhia em Nanuque. E o Tenente-Coronel Juvelcino Soares Júnior, que era, até a manhã de hoje, o comandante da unidade, vai para outro ponto do Estado prestar o seu serviço, encerrar a sua carreira, ele que já está na reta, afinal, das suas atividades profissionais de prestação de serviço ao Estado. E essa é uma reordenação que está sendo feita. Então, hoje, foi a passagem de comando em Nanuque. O Coronel Giovanni, o Tenente-Coronel Giovanni, nós desejamos sorte, desejamos sucesso. Tem um desafio pela frente, porque a unidade é também responsável por Serra dos Amores, Carlos Chagas, então, Águas Formosas, então, tem várias unidades que estão sob a tutela dessa, na área de atuação da companhia. E os casos mais graves realmente estão em Nanuque, Serra dos Amores e Carlos Chagas. Mas Águas Formosas também, de vez em quando, tem algumas ocorrências em destaque, mas o foco maior do comando vai ser conter as ocorrências violentas, as ocorrências graves que aconteceram no final do ano passado. Quatro homicídios em uma semana, um ônibus queimado, a disputa entre quadrilhas pelo comando do tráfico de drogas e muita violência. Mas o que se espera agora é que esse novo comando consiga atenuar essas situações, frear essas situações. Claro que o Estado vai dar um suporte ao novo comando para essas ações de contenção. A Polícia Civil também vai voltar com as suas operações. Então, logo termine o recesso do Judiciário. Então, vamos esperar que a qualquer momento surjam ações focadas, como foi feito. Uma ação foi feita, uma operação foi feita no final do ano para dar mais paz e tranquilidade. E amanhã nós vamos falar sobre outra unidade que vai ter também passagem de comando, troca de comando, que é a cidade de Almenara. Então, por enquanto, aquela situação de troca de comando para alcançar melhores resultados e dar oportunidade também aos oficiais que foram recentemente promovidos e outros que vão prestar, levar a sua experiência, a sua vasta experiência, para outros pontos do Estado de Minas Gerais, Nicomédias. A ordem e o progresso, Antônio, a ordem e o progresso. É a sensação de segurança. Paz, hein, Nanuque, né? E o comando que chegue trabalhando, né? Que chegue trabalhando. Obrigado, Fantônio, pela informação.